Tá? Então, é isso daqui que vai acontecer. Eu vou ter um trauma que vai causar essa proptose do bubo ocular. Os músculos, eles tendem a puxar esse olho de volta para a sua posição normal, tá? Só que quando os músculos tendem a puxar o olho de volta para a sua posição, para dentro da órbita, as pálpebras, elas fazem esse movimento de inversão, tá? E isso impede que o olho retorne para a posição normal dele anatômico, tá? Por isso que a gente tem o quadro de proptose, então esse olho não retorna para a posição normal, tá? E aí ele começa a hidromaciar, a inflamar, a ressecar, tá? Então, quando você atende um paciente com a exortalia traumática, você vai fazer todo o abc do trauma, tá? Lembrar que ele está com a proptose do bubo ocular, mas aquilo ali ele pode viver sem o olho, tá? Mas você vai o quê? Bota uma gasezinha com a solução fisiológica umedecida ali, tá? Para proteger aquele olho enquanto você faz o abc do trauma, tá? Para proteger o olho e caso seja possível salvar aquele olho, você consiga salvar ele, tá bom? E aí